Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fogo negro que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz E me queime o fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Papa Que amigo és E eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Na bondade de Deus Com a bondade de Deus Com a bondade de Deus Seguirá todos os dias das nossas vidas Tô com vontade de seguirá, me seguirá, Senhor Tô com vontade de seguirá, me seguirá, Senhor Eu me reino a Ti, dou o meu ser e quero tudo a Ti Tô com vontade de seguirá, me seguirá, Senhor Tô com vontade de seguirá, me seguirá, Senhor Tô com vontade de seguirá, me seguirá, Senhor Eu me reino a Ti, dou o meu ser e quero tudo a Ti Tô com vontade de seguirá, me seguirá, Senhor Tu és fiel, Tu és tão bom, meu Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o fôlego que tem Eu cantarei a bondade de Deus Então cante quem é fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o fôlego que tem Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo tu és tão Tão bom Todo o tempo Eu tenho Que tenho Eu cantarei Da bondade De liderar o seu cantiço com todo o seu coração Ele é fiel É fiel Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Todo o tempo Todo o tempo Eu tenho Eu cantarei Da bondade De Deus 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 Somos Deus Deus